Jó ex-aniversa! Jó ex-aniversa! Jó ex-aniversa! Mãe! 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 Rien a dizer Rien a dizer Então, Sambé, na evite Mãe! 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 O que é isso? Joie z'anniversaire, joie z'anniversaire mamãe, joie z'anniversaire mamãe. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 40 anos e levante Eu acho que é uma pessoa que vai no meu dinheiro Porque eu faço um diploma de merite Porque eu tenho uma vida de um dinheiro que eu vou Ancienidade Conte Ancienidade Conte Ancienidade Conte 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos Ancienidade Conte 13 anos Ancienidade Conte Naga Sambo Então Ancienidade Conte Dizemos 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 Ale e dinamarca. Eu não sei o que vai acontecer! Apenas a gente à casa! Apenas a gente à casa e a casa e a casa! Apenas a gente à casa! C'est a joia de me retrouver... ... a cantina Bango. Apenas a potência! Jovem aniversário! Joyeus aniversário Joyeus aniversário Boa noite! Joyeus aniversário arrêus aniversário Pisces Aplausos 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 Patrícia! Patrícia! Dona! Tchau! Tchau! 꽤 Mark Patrícia! Patrícia! Patrícia Matam Pak Amém! Amém! Não sei como se fosse como se fosse... Não sei como se fosse! Não sei como se fosse... Obrigada! A gente, eu estou aqui na prazer. Vamos lá no lugar. Vamos lá no lugar. Vamos lá no lugar. Vamos lá! Vamos lá no lugar. Vamos lá! Mas me abraçava que eu estou morto, eu disse que ta manhã não se chore. Eu não entendo. Eu não entendo e mesmo demais. Eu não entendo. Eu não entendo isso aqui. Eu não entendo por aqui. Você tem uma olhada que está aqui agora, você não vai estar aqui agora? É fácil de falar agora. Não, 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 não. Trop, muito obrigado. Ela quer e-mail. Ela não se livra por terceiras. Ela não se verã. Ela se livra por quatro quartos. Ela pensa que eu que é o que é isso? De outra palavra, ela Step index te fará. atou tu stealing. Relaxe. Aqui você já vai! Nós temos dois ver que o gulho com o Shampanho. Nós estamos na fé, na juan. Não tem boi. Agênhão! Você quer que a paz! Você quer que a paz nele! Eu não tenho nada. Vocês quer que a paz. Você quer que a paz! Você quer que a paz! Você quer que vai a paz nisso. Você quer que a paz nele! Você quer que a paz! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não.